Olá, meu nome é Maria Carolina Jolie, sou professora do Departamento de Artes e Comunicação do curso de Licenciatura em Música aqui da UFSCar e também sou responsável pela Orquestra Experimental na Universidade. Eu vou falar um pouco da minha pesquisa de doutorado. O tema da pesquisa foi a identidade profissional do professor de música que atua na escola básica. Esse tema surgiu um pouco para entender esse profissional e principalmente a formação dele, quais as influências ao longo da vida dele que fazem ele escolher ser professor de música e depois atuar como professor de música nesse local específico da escola regular. A metodologia do meu doutorado foi mista. Eu fiz uma pesquisa bibliográfica e entrevistas. A pesquisa bibliográfica foi para levantar um pouco sobre o tema no mundo. Então, eu achei artigos e pesquisas que foram realizadas na Austrália, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, Espanha. E as entrevistas foram feitas com professores formados em Licenciatura em Música que estão atuando no Ensino Fundamental 1 e 2 da rede pública de ensino. A pesquisa bibliográfica trouxe um pouco da compreensão de como é que esses profissionais são formados e fazem a escolha de se tornarem professores de música e a importância da influência dos professores que estão na escola. Então, eu consegui encontrar que não é só a prática musical que leva a pessoa a escolher a profissão, mas, principalmente, qual é a relação estabelecida com o professor de música que está na escola. Ao contrário do que eu encontrei nas entrevistas dos profissionais brasileiros, como a música não está regularizada na escola básica, a influência das pessoas para a escolha da profissão é a prática musical. Então, é o gosto de fazer música, porque o professor não está lá para dar o exemplo e para incentivar na escolha da profissão. Isso traz uma grande influência na identidade desse profissional, porque ele vai escolher a carreira dele porque ele quer tocar, porque ele quer fazer música. E aí ele entra muito em conflito quando ele começa a dar aula, porque o mercado está aberto para professores de música no Brasil. A gente tem muito pouco espaço para músicos, de fato, sobreviverem só como músicos. Então, 90% dos músicos brasileiros acabam se tornando professores, mas eles não estão necessariamente preparados para dar aula, porque o grande investimento deles foi na formação técnica musical e não na formação pedagógica. E aí gera esse conflito, porque a hora que ele sai para o mercado de trabalho, a oferta de emprego é para dar aula. Então, ele quer tocar, mas ele tem que dar aula para pagar as contas. E aí, tanto ele não está preparado, quanto não necessariamente ao desejo dele. Então, a gente foi levantando essas questões com os entrevistados e trazendo a importância da gente, de fato, voltar com a educação musical para dentro da sala de aula, tanto na questão do acesso à cultura musical, que é um direito constitucional do brasileiro, quanto a importância da influência do profissional, do professor de música, na escolha de carreira, na possibilidade de o professor de música ser uma profissão reconhecida e uma profissão valorizada. Legenda Adriana Zanotto